Música Os resultados de uma pesquisa etnográfica realizada junto aos pescadores de Tarafal de Santiago e da Ilha do Maio, realizada pelo antropólogo João Paulo Araújo, revelou que comparativamente com a Ilha do Maio, que é uma área mais explorada por uma pesca semi-industrial e industrial, em Tarafal de Santiago, não se constatou inicialmente uma pesca industrial mais sistematizada. Há relatos dos pescadores que, quando o peixe é muito, aparecem barcos semi-industriais, mas há também questões que foram me relatadas que atrapalham a organização pesqueira, que tem a ver com motos aquáticas, que no verão elas circulam muito na Bahia e acabam atrapalhando o processo de captura da isca, do isco, porque geralmente isso é feito nos pequenos botes ali, mesmo na Bahia. Sublinhou que teve uma reforma recente da Casa dos Pescadores e que há muitas questões a serem discutidas em relação a essa reforma que ele irá explorar ao longo do processo de elaboração do texto da tese de doutorado. Olhando numa perspectiva mais histórica, a área da pesca, antigamente se vê o prédio da antiga cadeia, ali logo perto da praia, em Tarrafal, e se conta que a área da praia não era exatamente, antigamente, uma área das mais prestigiadas, digamos assim, no que diz respeito à questão da valorização dos terrenos. Então, o que se vê hoje em dia é o contrário. Hoje se busca muito as áreas próximas às praias e há empreendimentos hoteleiros, empreendimentos de turismo, e a impressão que eu tenho é que, de alguma forma, os pescadores vão... Isso eu acho que talvez não seja uma exclusividade de Tarrafal, mas os pescadores vão sendo, de alguma forma, ali cercados. E aí eu acho que é o caso de se pensar até que ponto que essas atividades podem ser conciliadas com a presença dos pescadores na praia, porque, afinal de contas, a presença dos pescadores na praia antecede qualquer presença de outro empreendimento. Assim, considera que deve haver uma sensibilidade de pensar o território pesqueiro, porque ela abarca essa área da praia de mar? Então, na sua opinião, é preciso ter um certo cuidado em relação a isso, porque observa ser necessário discutir essa compatibilidade, tendo em conta que os pescadores precisam ter o território deles preservado, porque a praia de mar é uma área de atuação da pesca.